Pessoal, vamos falar de um caso que está dando muito o que falar lá nos Estados Unidos, a Libs of TikTok. O que é isso? O que significa isso? E por que está tendo tanta discussão aqui? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por ninguém. Eu mesmo peguei ela aqui na internet e trouxe para cá, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui no nosso canal. Se você quer sugerir uma notícia para eu falar aqui, basta você ir aqui no site http2.2.ncap.su Aqui você vai ter que criar uma conta para você e a partir daí você pode clicar aqui em sugerir pauta, sugerir agenda, que daí isso vai entrar aqui na minha lista. Se for interessante o caso, eu falo. Então, obrigado a todo mundo que sugere notícias para cá. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos? Um jornal, o Washington Post, publicou uma reportagem criticando uma mulher por ela ser a dona de uma conta no Twitter que faz propaganda conservadora, que faz... Como é que funciona a Libs of TikTok? Ela pega apenas o vídeo, ela não fala nada, não fala coisa alguma, ela pega só um vídeo de alguém da esquerda fazendo alguma besteira e publica esse vídeo. E esses vídeos têm um alcance muito grande. Essa conta, ela não sabe por quanto tempo ainda vai estar ativa, mas ela já tem 750 mil seguidores no Twitter. Pelo que me parece, ela é mais ativa no Twitter. Não sei se tem também alguma coisa em outra rede social, mas o Twitter é o ponto central dela. Então, é isso aqui, Libs of TikTok. Ou seja, é uma conta que é uma paródia dos liberais americanos, os liberais lá nos Estados Unidos, é a esquerda. Então, ela pega aqui, é porque os últimos tweets dela é só sobre o caso, sobre o que está acontecendo. Mas daí ela coloca um monte de coisa aqui sobre o pessoal... Deixa eu ver se eu acho um dos mais antigos aqui dela. Essa aqui é a repórter que foi investigar. Foi bater na casa dela, bateu na casa de vários parentes dela, amigos dela, pessoas conhecidas. Todo mundo que ela viu que interagia com a conta, ela foi procurar atrás para fazer a investigação. Enfim. Mas, enfim, realmente os últimos tweets dela são todos sobre este caso específico. Mas, se você procurar aqui, mais para trás ela fazia justamente isso. Ela pegava esquerdista, que é esquerdista tendo xilique no ônibus. Aqui foi a coisa do avião liberar a máscara no avião. Enfim. Um monte de coisa aqui, o pessoal reclamando, né? Definição de mulher. Enfim. E repara que ela bota só isso daqui, só bota a informação lá. Não interage mais muita coisa, apenas explicando as esquerdice que o pessoal faz por lá nos Estados Unidos. Pois bem. Então, o que a reportagem aqui da jornalista investigativa fez? Foi a seguinte. A jornalista é a Taylor Lawrence. Que, diga-se de passagem, ela no passado, ela já foi... Já fizeram doxing com ela. Doxing é quando você publica informações da pessoa para incentivar outras pessoas a, sei lá, ligar para aquela pessoa. Tipo, faz o Sleeping Giants aqui no Brasil. Olha, fulano de tal, o nome dele é Beltrano, ele mora em tal rua, o telefone dele é esse, o e-mail dele é esse, liga para lá, para o cara, coisa e tal. Você fazer isso com um político, com uma pessoa conhecida, é uma coisa. Eu acho que é... Você pedir para pessoas mandarem e-mails para um político recomendando uma linha de ação ou outra, é uma coisa. Eu acho que é válido isso daí, né? Afinal, o político é representante. Você mandar um e-mail bem educado para ele com a sua posição, eu não vejo nada de errado nisso daí. Agora, o caso aqui, o que ela fazia é expor essas informações para o pessoal da esquerda, que é muito ativo, que é muito violento, ir na casa da pessoa, importunar a pessoa. A mulher, a dona da conta Libs of TikTok, teve que sair de casa. Ela saiu de casa, não está mais na casa dela, porque a quantidade esquerdista que está indo lá encher o saco dela, não pode. E aí você sabe como é que esse pessoal age, né? Aí liga para o emprego, manda demitir a mulher, não sei o que lá. Felizmente, no caso aqui, ela é dona de casa mesmo, então não teve grandes problemas para ela profissionalmente, mas ela teve que sair de casa com a família dela, porque não tinha, não conseguia, era muita gente indo lá, né? Enfim. Ou seja, a jornalista, que no passado já sofreu doxing, tem até um e-mail dela, até um tweet dela, dizendo assim, dessa Taylor Lawrence, se você faz doxing com alguém, você está fazendo jornalismo errado. E aí ela publicou uma reportagem em que ela dá o nome da pessoa, diz onde é que ela faz, e coisa e tal, tudo que ela faz, e num determinado lugar tinha o endereço dela, parecia o endereço, ela mora na rua tal, número tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, ela fez aquilo que ela disse que sofreu um dia, aquilo que ela disse que nenhum jornalista sério deveria fazer, ela foi lá e fez com a pessoa. E essa conta Libs of TikTok é aquele negócio, é o quê? É uma tia do zap lá, a mulher estava lá fazendo, mandando as coisas aqui no Twitter, um monte de meme de direita e coisa e tal, conservador, você pode gostar, pode não gostar, mas não faz diferença nenhuma, no final das contas é uma boa fonte. Eu, aliás, me inscrevi aqui. Isso é outra coisa que vai acontecer com essa reportagem, diz que eles já estão explodindo de novos inscritos. Isso aqui é a jornalista, quando ela sofreu doxing, quando ela foi vítima do que ela fez com a outra mulher agora, aí ela chorou, teve um breakdown, porque estava incomodando ela, não sei o que lá, enfim, e ela aqui incomodando a mulher e coisa e tal. É, o pessoal fazendo meme. Bom, então, essa é a história. O que que está incomodando tanto o pessoal lá? Aí está o pessoal da direita reclamando que, ah, pô, que absurdo que fizeram dox com a coisa, com a mulher, não tinha nada a ver, uma mulher que não é uma pessoa pública, ela não é artista, não é nada, tem uma conta no Twitter postando coisas, não é ilegal lá nos Estados Unidos, nem é ilegal aqui no Brasil também. Veja, quando diz na Constituição Federal que você não tem direito a um anonimato para expressar coisas políticas, eu sempre deixei isso claro. É na questão judicial, você não pode se esquivar da justiça aqui. Por isso que eu sempre fiz questão, como eu adoto o pseudônimo, de deixar claro que é um pseudônimo, não tem problema nenhum não, não faço questão nenhuma de o pessoal ficar sabendo ou não ficar sabendo. No início, eu preferi não mostrar o meu nome, porque eu tinha contratos com outras pessoas, tinha outro tipo de vida, outra coisa além da rede social, hoje em dia, praticamente eu estou fazendo só isso, muito pouco do meu trabalho de consultoria que eu fazia antes, mas isso podia atrapalhar, eu usei um pseudônimo, mas assim, isso não é ilegal, de maneira alguma, nem fere nenhuma lei. Da mesma forma, ela não dava o direito da jornalista ir lá e dizer como se ela fosse uma grande conspiradora e não sei o que lá. E aí, aí é que está o negócio aqui, o Twitter da Lawrence, quando ela fez o... quando ela sofreu o doxy, e aí agora não, agora ela foi lá e fez o doxy da outra. Então tá, essa é a grande discussão da coisa. O lado bom dessa discussão, a gente descobriu aqui uma conta do Twitter que vale a pena seguir. Aliás, toma cuidado, porque os esquerdistas criaram um monte de conta parecida com algum detalhezinho, por exemplo, a Libs of TikTok é essa daqui, é a correta. Libs of TikToks já é outra coisa, não é a mesma coisa. Tem um monte agora com o nome um pouquinho errado, justamente porque tem um monte de gente entrando nessa conta que a conta está fazendo um sucesso danado. Ela também pede para você se inscrever, porque como ela deixa claro aqui, aliás, isso é uma coisa que acontece com quase todos nós aqui no YouTube, nas redes sociais em geral, você nunca sabe quando vai ser o seu último tweet, quando vai ser a sua última informação, ainda mais agora com o jornalista ainda atrás dela. Mas o pior é o seguinte, a jornalista tentou levantar um monte de coisa aqui como se ela fosse anti-LGBT, como se ela fosse alguma coisa errada, sendo que, no final das contas, as opiniões dela nem eram coisas assim tão absurdas. Enfim, ela expunha a hipocrisia de muita gente da esquerda, da pauta LGBT, da pauta feminista, aquelas coisas normais que a gente está acostumado. No final das contas, deu um bom boost para a conta dela. Até quando eu entrei na conta dela mais cedo um pouquinho, estava na faixa de 600K, agora já está 750K, rapidinho ela está ganhando muito seguidor aqui no Twitter. É lógico, não se sabe se vai durar muito tempo, mas essa é a história do Libs of TikTok. Vale a pena seguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.